Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, nobres pares, população presente aqui no plenário, você que nos assiste da sua casa agora ou em outro momento, funcionários da casa que tanto colaboram para o bom andamento dos nossos trabalhos aqui, senhor presidente, eu gostaria de diretamente ir aos meus trabalhos por conta do tempo regimental. Regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. A Prefeitura Municipal de Praia Grande realizou-se recentemente consulta pública para saber se a população se sentiria segura em participar da realização da Estação Verão Show 2021-2022. A Estação Verão Show há alguns anos faz parte do calendário de atividades e entretenimento para moradores e turistas que visitam a nossa cidade. Embora a realização de eventos para entretenimento de moradores e turistas seja muito importante para a economia local, não podemos deixar de retirar qualquer tipo de dúvida em relação ao processo licitatório que deve eleger a proposta mais vantajosa, menos onerosa e com a melhor qualidade possível. Diante do exposto, requer a mesa depois de ouvir o doutor plenário, seja encaminhado o ofício da senhora prefeita Raquel Kine para que responda aos seguintes questionamentos. Um. Quais são as probabilidades de realização da Estação Verão Show 2021-2022? Dois. Caso seja realizada, qual a modalidade de licitação que seria utilizada? Três. Nos anos anteriores, quais foram os custos de responsabilidade do município e quais foram os custos dos produtores? Quatro. Quais foram os valores pagos aos artistas que participaram dos eventos em questão e se estes estavam dentro do valor de mercado? Cinco. Da arrecadação com a realização dos shows, qual é o percentual que fica com a municipalidade e com o produtor e cada um dos setores, em cada um dos setores? E seis. Quais foram as empresas participantes das últimas licitações e quais foram as que venceram os processos para produzir a Estação Verão Show? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 5 de setembro, 5 de outubro de 2021, Welton Silva, vereador. Questão de ordem, presidente. Fundamental. Peço discussão no requerimento. Será pautado na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Em diligência à Secretaria de Promoção Social, para que pudéssemos ter acesso ao processo de locação de aluguel do prédio que abriga o Lar São Francisco de Assis, este vereador, exercendo o direito de fiscalização de recursos públicos, o direito constitucional de fiscalização de recursos públicos, constatou os fatos que seguem. Antes disso, vale dizer que, em resposta ao requerimento 367-2020, de autoria da então vereadora Janaína Balares, onde foi questionado de quem seria a propriedade da empresa dona do imóvel, inclusive quem eram os sócios fundadores, a senhora prefeita respondeu no dia 22 de fevereiro de 2021 que, conforme o contrato 205 de 2008, o imóvel inicialmente pertenceu à empresa Princesa Construções LTDA, de propriedade do senhor Hélio Lava. Antes disso, tenho que abrir aspas nesse parágrafo, pessoal. Posteriormente, a empresa Princesa passa a ser de propriedade da empresa Maciel e Maciel Imóveis, pertencente ao senhor Isaac do Amaral Maciel, até a presente data, conforme os autos do processo administrativo 5340, de 2008. Posteriormente, conforme certidão anexa da Juscesp, DOC2, desde 12 de agosto de 2011, o senhor Fábio Arruda Glerian se tornou proprietário de 95% da empresa Maciel e Maciel. Em 25 de novembro de 2019, Flávio Glerian, genro do então prefeito Alberto Mourão, se torna administrador e sócio, assinando pela empresa na sua totalidade. Em 24 de novembro de 2020, o genro do então prefeito Mourão modifica o nome da empresa para FEG Imóveis LTDA, ou seja, hoje a Maciel e Maciel nada tem a ver com o vínculo. Fato que confirma a falsidade em documento público cometido por agentes públicos em resposta a este vereador. É imperioso a apuração dos fatos para elucidar este maranhado que tem o nítido objetivo de ocultar os verdadeiros donos que apareceriam tempos depois na pessoa de parentes de agentes públicos. Caso semelhante ocorreu com o ex-prefeito de Cajati, em São Paulo, por ter alugado imóvel para sua esposa para implantar equipamento público. Diante do exposto, requer à mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado esta propositura ao Procurador-Geral de Justiça para que investigue o que segue. 1. Suposto crime de falsidade praticado pela atual prefeita e funcionários públicos por atestar algo falso em documento público. 2. Também é salutar e investigar suposto favorecimento ferindo os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativas cometidos pelo ex-prefeito Alberto Mourão e a secretária de promoção social da época nos seus mandatos por suposto favorecimento de seu GEM, conforme podemos comprovar nos documentos anexos, inclusive através de processo administrativo da locação do imóvel. Por fim, no sentido de garantir e auxiliar este respeitável órgão, me coloco à disposição para colaborar com a investigação, apresentando mais documentos, se for necessário. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 5 de outubro de 2021, Guelton Silva, vereador. Questão de ordem, presidente. Regimental. Peço discussão do requerimento, até pela complexidade das informações e os anexos que o colega vereador alega ter no documento. Será pautado na próxima sessão. Perfeito. Obrigado. Eu agora tenho três minutos e meio do meu tempo regimental, fazendo menção aqui ao meu amigo Getúlio Paulo Aparecido de Matos, ao qual eu tenho muito orgulho em conceder o título de cidadão pré-grandense, e gostaria de ler aqui o histórico do Getúlio. É um, agora, um funcionário público aposentado, 40 anos de serviços públicos prestados, 40 anos, né? 40 anos de serviços públicos prestados e, a partir de 1º de outubro, já vai descansar, já é um funcionário, um ex-funcionário aposentado. Justificativa da minha concessão. A pessoa a quem proponho seja concedido o título de cidadão pré-grandense nasceu em Praia Grande, quando nossa cidade era um bairro distante de São Vicente. Pai da Leonice, do Vitor, do João, suas melhores versões. Como ele mesmo diz, ele é filho de José Paulo de Matos, um trabalhador braçal da prefeitura de Praia Grande, e de Maria Alfredo de Matos, que trabalhava como faxineira diarista. Desde cedo, ele percebeu que o estudo e o conhecimento são as chaves para superar as dificuldades. Sua mãe dizia que um dia, que um dos dias mais felizes da sua vida aconteceu quando ela o levou na escola pela primeira vez, no antigo colégio Matilde, pois sabia que, a partir daquele dia, o filho aprenderia a ler e escrever, coisa que, até então, ela não tinha conseguido aprender. Após cursar o primeiro ano do antigo primário no colégio Matilde, foi transferido para a escola, para a nova escola construída no Boqueirão, na mesma rua em que morava, na rua Guanabara. No Boqueirãozinho, cursou o segundo ano primário, do segundo ano primário, a oitava série. Na escola estadual Reinaldo Coutts Busch, ele cursou o ensino médio, optando pelo curso de técnico em contabilidade. Em 2000, ingressou na faculdade de Direito. Aos 15 anos, ingressou no serviço público de Praia Grande, ocupando o cargo de contínuo. Em meados dos anos 80, nos conhecemos trabalhando na assessoria de imprensa da Prefeitura, na época em que eu trabalhava na Prefeitura. Nessa época, o funcionalismo realizava manifestações nesta casa, mas como não tinha uma entidade que o representasse, pois até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nossa Constituição Federal, servidor público era proibido de se organizar em sindicatos, suas reivindicações não atendidas. Em 28 de novembro de 1988, ele participou da fundação do sindicato dos servidores públicos municipais da nossa cidade, juntamente com a senhora Marilene Torres, a primeira presidente, Francisco Araújo, Oxicão, Vicente Leal Filho e muitos outros. Num tempo em que a democracia era restaurada no país, o governo municipal, iniciado em 1989, lançou mão de todas as formas de perseguição para conter o crescimento da entidade representativa no funcionalismo. Assim, depois de trabalhar oito anos no mesmo setor, sem nenhum motivo, ele foi transferido para o cemitério morada da Grande Planície. Ali, ele se adaptou rápido, ao mesmo tempo em que se tornou peça-chave na organização de pastas, arquivos e orientação dos colegas que não sabiam como solicitar seus direitos junto à prefeitura. Já caminhando para o final, senhor presidente, por sempre estar disposto a auxiliar os colegas de trabalho, ele foi transferido para a divisão de trânsito para a Regional 4, no Caixara, e por fim para o Fórum de Praia Grande, onde atuou como operador de Telex e não tinha contato com muitos servidores públicos. Faz tempo, hein? Em 1994, eleito presidente da entidade social. Novamente, tempos difíceis se abatiam sobre o funcionalismo, pois o governo se recusava a repassar a correção de unidade real de referência, criada antes da implantação do real, mas mantinha uma política de abonos salariais. Assim, no dia 1º de maio de 1994, a categoria decretou a primeira greve geral do funcionalismo de Praia Grande com adesão, no primeiro momento, de mais de 70% do funcionalismo. Sobre sua presidente, o sindicato, que iniciou atividade numa sala de 20 metros quadrados, mudou para uma casa na Vila Mirim. Em pouco tempo, a sede foi ampliada, passando a ocupar mais um imóvel, no total, de 500 metros quadrados. Em 2006, após ter encabeçado lutas que resultaram conquistas, como cartão alimentação para os aposentados e ajustes salariais, com aumento de mais de 8% e até 10% da inflação, compreendendo que a entidade deveria manter serviços assistenciais para seus associados sem deixar de lutar pelas questões salariais. Além disso, participou de discussões para incorporação de abonos salariais, que representou aumento salarial de 25% na época, com impacto positivo nas horas extras, nos quinquênios, sexta parte e demais adicionais. Tudo que falei aqui está registrado nos anais da história de Praia Grande, mas por ter morado fora do país por muitos anos, não vi com meus olhos. Mas agora vou relatar o que tenho presenciado dia após dia. Chegando ao final realmente agora. Em 2018, eu e minha esposa Janaína Balares convidamos este amigo para participar de uma associação de servidores que havia ajudado a criar em 2016. Depois de relutar um pouco, ele aceitou para participar da gestão da parte financeira da entidade. Resumindo a história, em dois anos e meio de atuação junto com a diretoria, a associação de Praia Grande beneficia quase 4 mil pessoas, oferecendo serviços e produtos de qualidade e preços e condições muito favoráveis para os servidores e seus dependentes. Eu sou testemunho da sua capacidade de trabalho, conhecimento específico de questões complexas em várias áreas e, principalmente, de sua correção e lealdade em que tudo que fez como garçom, gerente de restaurante, comerciante e servidor público municipal. Assim, diante de todo exposto e da trajetória pessoal e funcional extraordinária deste filho legítimo de Praia Grande, que hoje, 5 de outubro, dia em que ele completa mais um aniversário, parabéns, meu amigo, proponho que seja concedido o título de cidadão pragrandense para Getúlio Paulo Aparecido de Matos. Welton Silva, Welton Augusto Silva, vereador. Muito obrigado aos meus pares que assinaram. Eu não tive oportunidade de pedir aos demais por conta da minha apresentação, mas fico aqui. as minhas congratulações ao Getúlio e a todos, na verdade, a todos os funcionários que servem com maestria o nosso município. Obrigado, presidente. Desculpe ter cedido o meu tempo. Um grande abraço a todos. Uma boa tarde. O título de Vossa Excelência será encaminhado às comissões. Verador Cadu, eu gostaria, se possível, o requerimento de Vossa Excelência é realmente bastante completo, mas eu tenho uma dúvida em relação à questão da cremação, até de um próprio cemitério público de animais, porque muitas pessoas, quando morre o seu animalzinho, ele enterra em qualquer lugar, né? Isso pode gerar uma série de problemas. Se essa questão não estiver contemplada no requerimento de Vossa Excelência e se pelo conhecimento que o senhor tem em relação à área da causa animal, como outros vereadores aqui, entender que não existe esse tipo de trabalho na municipalidade, eu gostaria de acrescentar essa questão no requerimento. Não, bem colocado. Vereador, aceito sim. Com certeza aceito adendo sim. Aceita. Então, continua a discussão com a emenda do vereador Welton Silva. Eu gosto muito quando eu sou antecedido pelo Betinho, porque o Betinho, ele é um cara que consegue trazer as respostas dos requerimentos, né? E aí a gente fica assim, entendeu? O porquê, então, votar contra um requerimento se não tem nenhum problema? Então, vota a favor. Eu não entendo por que votar contra, e aí eu já peço voto favorável aos meus colegas, se não existe nenhum problema. E mesmo que houvesse, mesmo que houvesse uma não cobrança do ISS anterior à edição da lei em 2013, é só a Prefeitura responder, olha, confessar, estou devendo. Aliás, a Piracicabana está devendo, vai pagar, ou já tem um parcelamento aqui, ou já pagou, apresenta o comprovante de pagamento. Simplesmente isso. Então, não tem por que votar contra um requerimento se não tem nenhum problema. Pior, e aí tira até a máscara. Quando essa casa vota contra um requerimento desse, deixa entender que tem algo errado, pelo contrário da argumentação do meu colega. Deixa entender para a população que está nos assistindo agora, vai pensar, pô, estão votando contra porque tem algo errado. Então, por isso, caros colegas, peço voto favorável ao requerimento. Obrigado. Já inicio minhas palavras dizendo, e o meu entendimento em relação à relevância do projeto do novo vereador, a facilitação da vida das pessoas. Acho que a nossa missão aqui é facilitar a vida das pessoas. Eu também não posso acreditar que o Executivo Municipal tenha enviado esse veto para esta casa querendo o mal das pessoas. Não, não acredito nisso. Eu acredito realmente em uma falta de comunicação mesmo. Porque, de verdade, eu não acho nem errado, eu não faço isso, mas também não acho errado o vereador que vai lá na Procuradoria, até para evitar esse dessabor aqui, porque a gente vota a favor de um projeto de lei, que a nossa Procuradoria aqui emite um parecer favorável, e aí, com o entendimento contrário, que é democrático, somos obrigados a passar por isso, a votar contra ou a favor de um veto de um projeto de tamanha relevância. Se, posteriormente, vai ser enviado um projeto para essa casa que vai contemplar essa demanda posta neste projeto de lei do nobre vereador João, então, que se derrubue esse veto. E que, quando vier essa lei de iniciativa do Executivo, que ela revogue as disposições em contrário. Mas, enquanto isso, o projeto do vereador contempla as famílias que sofrem tanto com os seus parentes, com os seus filhos. Enquanto isso, a gente vai fazendo o bem para as pessoas, que é por isso que nós fomos eleitos. Então, eu peço voto contrário a esse veto.